É o bom do meu pescoço, é o bom do meu pescoço, bebelado, é o bom do meu pescoço, grandes ou pequenas, é o bom. Luana, devoradora de cadetes, do monchete sumiço, amor. Eu vou deixar de assumiço, eu assumi o que eu sempre deveria ter. Um garanhão parado e moral, agora o clarou, do hétero, hétero e da balada. Mas, mas aonde está aquela loba faminta, insaciável, rainha de cabo a rabo? Morreu, esse café é Deus, explodiu, vem afim, pum. Ai, para com isso, bicha, para com isso. Volta pra nossa árvore, afinal de contas, eu e você somos frutinhas do mesmo pé. Volta a franga, bebida. Ah é, bebê, pra depois ser devorada, ser dizimada pela bomba G? É bomba H, meu amor. É G, meu amor. Bomba gay, a bomba que veio criada pelos deuses do Olimpo para dizimar vocês todos, para ter efeitos letais sobre os tais. Imagina, isso é fofoca da oposição, meu bem. É intriga, é invenção das mulheres, essas despeitadas. Nós, as pessoas do sexo alegre, ainda seremos rainhas do mundo. Coroadas. Coroadas, só se for com uma coroa de flores sobre a lápide fria. Só de pesadinho, só que eu fico tremendo. É, William, saia dessa paranoia, meu amor. O seu lugar é lá no Reduc. Não, não adianta, não adianta. Agora sou arondo, agora sou mordedor de nuca superfumada. Periscador de bumbum, os macios. Olha o bumbum, faz o bumbum. Eu mordo com você todo dia, tá, meu amor? Não, mas afinal de contas, o que você vem fazer aqui no meu colégio? Vem se inscrever para a aula de culinária, corra de costura? Hum, imagina, eu sou professor de ginástica, o novo mestre de ginástica. E o emprego, essa mamata que ele arranjou, foi minha nova conquista, a Marta. Aroldo! Se você vier comigo, vem bem baixão, como eu vou, para não dar fio. Ok, vai. Você vai se dar muito bem como professor de ginástica, garoto. Imagina, eu vou arrasar. Ah, olha aquele ali, aquele ali é o antigo professor que está indo para a América. Vai cá, vem cá. Oi. Esse daqui é o Aroldo, o seu substituto. Martinha, cheguei. Esse cara esconde. Esconde? Quem esconde? Quem esconde? Quem esconde? Eu sou o Aroldo, hétero, olha o mundo, olha o mundo. Eu sou o cão, bem assim, bem forte, assim, pá. Mas é paca mesmo. Como é que eu não tinha reparado isso antes? Que absurdo. Olha aqui, você está querendo me azarar? É que sua, sua bichona decadente. Vem, vai cá. Vem comigo aqui. Olha, olha, bicho homem da pasta, mas decadente. Arrasou o pobeiro decadente, arrasou. Está vendo, Luana? Luana, você está vendo? Meu amor, o teu passado não engana, minha irmã. Volta para o reduto, queridinha. Solta essa franga, Luana. Não falo, pô. Não solta e não volta para reduto nenhum. Eu sou o Aroldo, hétero, bachão, olha o mundo. Olha o cão aí, daí de ser domador de leões. Ai!